Foi um dos casos, acho que o caso mais pesado que eu já peguei em toda a minha carreira como delegada, porque a gente que é mãe, a gente se sente realmente assim, como que uma mãe consegue fazer isso com a própria filha, alguém que é para proteger, né, está colocando a criança nessa situação, é realmente muito triste. Nicole, a equipe do Def Alerta conta uma história revoltante, estarrecedora que aconteceu aqui em Águas Lindas de Goiás. Uma mulher de 29 anos de idade, presa em flagrante, acusada de negociar, comercializar fotos e vídeos de teor pornográfico da própria filha de apenas 8 anos de idade. Esse caso iniciou quando essa mulher de 29 anos de idade procurou a delegacia de atendimento à mulher, alegando que estava sendo coagida, obrigada a enviar imagens, fotos e vídeos dela própria nua e também da própria filha. Nós aí percebemos que tinha algumas coisas mal contadas ali, pedíamos que ela fornecesse o celular, e aí investigando ali com o banco, né, onde os extratos dela, as conversas com esse número, nós descobrimos que na verdade ela estava conversando com uma rede de pedofilia e estava negociando fotos da filha, né, ela chegou a mandar muitas fotos, enviou em situações sexualizadas, muito constrangedoras, muito pesado mesmo, e esse suposto agiota, ele oferecia o pagamento de 3 mil reais por umas fotos na posição em que ele determinasse. Ela enviou essas fotos, ele não pagou. E aí ele continuou pedindo que ela enviasse mais fotos da menina e dela, vídeos, né, sexualizados, e ela enviou, continuou enviando e ele não pagou. Isso durou três dias, porque ela percebeu que ele não iria pagar, ela viu que, né, tinha sido vítima de um suposto golpe, né, e foi até a delegacia com essa história de que seria uma vítima de ameaça desse suposto agiota, mas na verdade ela estava vendendo, né, praticando aí o crime do 241 do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Descoberto o envolvimento com essa rede criminosa, a mulher foi presa em flagrante. Já a menina, de apenas 8 anos de idade, foi levada ao conselho tutelar e, posteriormente, entregue ao pai biológico. Ela, inclusive, durante a conversa com os policiais, chegou a alegar que estava fazendo isso porque estava precisando de dinheiro, passando necessidades em casa. A indagada, né, ela confessou que realmente estava mandando porque precisava muito de dinheiro, que precisava de dinheiro para pagar o aluguel, para comprar alimentos, só que verificamos que não era bem assim. Ela tem ajuda dos pais da criança, ela tem como se sustentar, tem como trabalhar, né, então, claro, jamais nada justificaria o que ela fez. Ela agora está presa e à disposição da Justiça. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer BO. DF Alerta, te serve o melhor em Allah. DF Alerta